O que você teria para contar da vida? O que você viveu? Suas emoções, paixões? Ah, rapaz, tem muita coisa para contar. Tem muita coisa para contar. Muitas emoções, muitas coisas. Entendeu? É, viagem e tal. Tem muita coisa para contar. Nessas suas paixões e emoções, o que fala mais alto, o professor ou o artista Macalé? O que está falando mais alto é o professor. Professor. Ainda vale a pena ser professor? O que está falando mais alto é o professor, que é do que eu estou vivendo. Estou vivendo de ser professor, viver. Está falando mais alto é o professor. Mas já teve um tempo que a arte foi mais forte. Entendeu? Mas é isso, né? A vida vai levando você para você também é elevado. Como diz o Zeca Pagodinho. Diz a vida me levar, né? A vida leva você também, professor. Então você também não pode ser resistente. Ficar querendo uma coisa na hora que não está rolando. Entendeu? Então você tem que também ter uma cosmovisão da coisa e se lançar. Entendeu? Ter uma cosmovisão da coisa e se lançar. Se lançar, fazer o melhor que você pode fazer. Qual o legado que você acha da sua geração? Para a minha geração? O legado é a liberdade. É a liberdade, é a criatividade. Entendeu? O legado é a liberdade de você sopor coisas novas. Novas, entendeu? Sopor novos caminhos, novas sendas. Se você tivesse de escolher um momento, um momento da sua juventude, do jovem Macalé começando aqui em Santo Amaro, fazendo música, com mil ideias na cabeça, um que marcou você, que foi decisivo para o que você hoje. O que marcou para mim foi eu ter ido para São Paulo. Essa ilha de São Paulo, lá em São Paulo, foi o que mais marcou. Porque eu fiz muita coisa aqui, fiz umas coisas aqui, entendeu? Mas São Paulo foi uma coisa assim que marcou. Eu vivi um tempo trabalhando como profissional de música. Entendeu? Vivendo mesmo daquilo, mesmo alando mesmo, entendeu? Então lá eu senti mesmo essa coisa de perto e num grande centro. Eu toquei em vários lugares assim, muito importantes, entendeu? Toquei com várias pessoas assim, tive contato com pessoas assim, muito importantes, entendeu? Assim, coisas assim, inesquecíveis. É necessário sair da nossa própria aldeia e conhecer o mundo? Como é que é? Se faz necessário sairmos da nossa aldeia para conhecer o mundo? É, eu acho bom. É bom. É bom que você vê melhor até a sua aldeia. Você sai da sua aldeia e olhar de fora o... Você vê melhor. Quando você foi a São Paulo, foi na década de 70, né? Quando você foi a São Paulo, foi na década de 70. 70, foi isso mesmo. 70, terminando para 70, 80 ainda estava em São Paulo. Quando você olhou de lá da metrópole, para essa sua aldeia aqui, o que é que você sentiu? Ah, não dá nem para descrever isso. Não dá para descrever porque é uma coisa assim, indescritível. Porque é uma coisa pequena, São Paulo, mas você tem uma marca, uma marca forte da cultura, entendeu? Então, em São Paulo é o mundo todo, né? São Paulo é o mundo todo. Então, então, aí você sente uma coisa mesmo realmente Eu senti uma coisa assim, muito forte. Você é psicólogo, né? Formado pela Ufiba. Doutor Macalé, psicólogo pela Ufiba. Nos dias de hoje, de tantas angústias, o psicólogo Macalé ainda fala forte em você? Rapaz, fala porque pela própria necessidade do meu auto-equilíbrio, né? Ajuda, ele fala forte. Você já trabalhou com, nunca com psicólogo, sem professor, não foi? Já alguma vez? Psicólogo. Você já trabalhou alguma vez com psicologia mesmo ou só com prof... Trabalhei um pouco. Trabalhou? Trabalhei com o colar de bar, entendeu? Fiquei um tempo pra fazer isso e foi uma coisa marcante, entendeu? Um grande mestre da música é pra você? Hein? Um grande mestre da música. Da música? João Gilberto. Por quê? Ah, porque... É, é. Porque é o cara, é o seguinte, é o cara que conseguiu traduzir uma coisa assim de uma maneira que não dá nem pra você falar direito, porque é uma coisa assim, é uma... é uma... como é que se diz assim? É uma... é uma depuração de uma coisa assim, é um samba, mas é um samba influenciado, mas também, entendeu? É um encontro de coisas assim, coisas assim que... e só um artista como o João Gilberto mesmo poderia fazer. Um poeta? Ah, poeta tem muito. O próprio Caetano Veloso eu acho assim um cara marcante. Mas poeta só da palavra, no livro, sem ser músico. Diga. a só da palavra, Dumont de Andrade, tá aí, Cabral de Melo Neto, me viu? E muitos outros, Murilo Mendes. Murilo Mendes, um filósofo. Qual desses você gosta? Filósofo? Schopenhauer, Nietzsche. Ah, gosto de Nietzsche. só perramenta, mas é interessante. Nietzsche ainda tem alguma coisa a nos dizer no dia de hoje? Nietzsche ainda tem alguma coisa a nos dizer no dia de hoje? Tem. Você enquadra, encaixa a Nietzsche aonde hoje aqui? Nessa nossa sociedade? A ele, ele é... ele encaixaria assim, como eu queria dizer. É o cara que tem coragem de falar, de abrir o verbo e jogar a coisa mesmo independente, sem ter meias palavras e joga a mesma coisa, entendeu? Então... Somos uma sociedade de corajosos ou de submissos? Somos uma sociedade de corajosos ou de submissos? O que é que você acha? Estamos mais para corajosos ou submissos? A gente vê as duas coisas aparecerem em determinado momento, em momentos. A hora você vê uma submissão, a outra hora você vê uma coragem também. Então é difícil estabelecer assim, se é uma coisa ou outra. É difícil entender o Brasil? É. Você vê muito de submissão também, mas você vê também muito de coragem. elas vão assim, como em ondas. Cada hora sobe uma onda, de coragem e de submissão. O que falta ainda para o camarada Macalé realizar? O que é que você pensa ainda em fazer? O que ainda buscas? O que é que te inquieta ainda? Te move? A vida. A própria vida é a inquietação mesmo. Eu estou sempre, eu sou um filósofo mesmo, na realidade. Eu estou sendo surpreendido pela vida mesmo. Eu estou sempre me surpreendendo, entendeu? E isso é bem de filósofo. A morte mesmo é uma coisa que me surpreende. Você está assim aqui, que a pouco pá, quebrou tudo. é outra coisa, entendeu? E aí, é outra coisa, e é outra coisa mesmo, porque a morte, tem as discussões e tudo, e tudo, e tudo, mas existem as coisas, existe coisa aí a cortar, não é uma coisa que morreu, acabou. Não é, eu não acredito que seja assim, entendeu? porque não acredito por uma questão lógica, porque tantas pessoas, tantas pessoas que estão, que estão abutando com isso, acreditando nisso e fazendo as coisas, você não vai, eu não vou ser a pessoa, eu ou a minha não ia para achar que não. Existe essa construção de igrejas, de coisas construídas, tudo em cima dessa questão, se tira essa questão de fé, essas questões assim, você puxar o tapete e dizer assim, não, não, não tem nada não, vá derrubar isso tudo, cair esses edifícios todos, entendeu? Eu não acredito, eu acredito que onde tem fumaça, tem fogo, entendeu? Então, como diz Nides, Deus, ao contrário de Nides, você não acredita que Deus esteja morto? Ao contrário de Nides, eu acredito que Deus é, é uma realidade, ora forjada por nós mesmos, ora, é uma realidade, Deus, entendeu? é porque você queira ou não queira existe essa, essa, essa coisa de dentro que leva para você buscar, buscar isso. O suicídio é o único problema filosófico que nós temos, você concorda? Não, não concordo, não, não sei, é o Beto Caminho que desenvolveu esse negócio aí, não foi? É. Se vale a pena ou não vale a pena viver, né? Primeira questão filosófica era essa, depois aí vinha outra qualquer, se vale a pena ou se não vale a pena viver, eu acho que vale a pena viver. qual o pior perigo para quem está vivo? A morte, a morte é uma coisa que é um espectro, porque você, então, inexplicável, você está, você está, você está, e aí, eu não sei, mas tem um, tem um filósofo que diz outra coisa também, que a gente está toda, toda a preparação para morrer. e não a preparação para você morrer, porque você faz aquela onda toda e depois, ah, uma coisa vem, uma coisa muito abrupta, sabe? Que corta tudo. A solidão pode ser uma saída, a pessoa querer viver sozinho, lá no seu canto, lá no seu sítio, é uma solução? Não acredito. Não acredito. Acho que a solidão é um momento. A solidão é, ela já existe, não precisa você procurá-la. Ela já é, você já é solitário. Então, você, por isso, porque a urgência do outro é assim, presente, porque você já é solitário. Entendeu? Você já é solitário, você já está solitário, você já está uma solidão. Viver já é uma solidão. Entendeu? Então, aí agora, se você buscar na solidão, você busca na solidão, é a solidão que lhe dá tudo. Os criadores todos sabem disso, e a pequenininha que quer a solidão para ele ter, não quer dois. me diga, deixa aí seus comentários finais, o que você quiser falar sobre a vida, sobre amor, sobre ódio. Fale aí, o tempo que você quiser, deixa aí para quem vai ver essa sua entrevista comigo. Você tem tudo para falar, você se cala. não tem essa coisa toda para falar, irmão. O que eu diria é que a gente tem que viver. Viver já é tudo. Buscar a vida, buscar o amor, buscar a liberdade, buscar as coisas. Entendeu? Não tem mais outra coisa para falar. Obrigado. Eu sou Bahia na aparência, na displicência e na baiana do pé. Eu sou Bahia vindo da ilha, me amarrando na baiana que quiser, mas eu sou Bahia na aparência, na displicência e na baiana do pé. Eu sou Bahia vindo da ilha, me amarrando na baiana que quiser. Ao sol da ladeira eu vou me esbaldar, o povo na feira também vai pular. É pula pra lá, é pula pra cá, nesse carna é Bahia, ia, ia, o farol da barra é sol, sal e cor, Bahia, ia, ia, Bahia, iu, iu, São Pecos e Brancos, Brasil, multicor, salve a Bahia de São Salvador.